é isso é o que é o que é mais mais um abraço mais uma sabe bem isso ok agora é só 150 né já comprei mais sim 150 da sua própria outra vez já temos aqui uma coisinha aí para que o irmão foi ir a comprar para o almoço a comida eu já não posso falar nada porque já sei quando o arulindo está na cozinha certo ok hello chào các bạn chồng các bạn tên với channel linh doanhvê loco xãng ở châu Phi hẹn tại các bạn nhá hôm nay ba và hai hai anh em và hai chị mở xuống đây thì mình cũng vui rất vui quá các bạn rồi thì thì bây giờ là mình cũng đi chờ để mà mua một ít đồ nhóc để mà mua ít đồ để nào ăn nào ăn trưa để cho nào cho cả hai anh và ba và hai chị để ăn trưa nha mọi người thì bây giờ là ok mồi các bạn đi chỗ cùng linh do nha mọi người ok vui quá thì mua đồ ăn xong rồi về nhà nào ăn xong nào ăn xong một nghỉ một tí nghỉ xong là để mà chiều đi đầm cười nha mọi người nghỉ xong là nghỉ ngơi xong lại để chiều đi đầm cười nha mọi người đi đầm cười của ariano ok mấy cả nhà đi vào đi cùng đi chỗ cùng linh đó nha Thì hôm nay vẫn đi là ít người nhà vẫn thứ bảy thay à à à à à à các bạn nhau đi đi cùng đi đó nhà đi đường này đường này thêm này hai một hai ban đồ ăn đấy à à à à à hôm nay là ít người các bạn ạ ít người vì hôm nay là chứ bảy chứ bảy A gente tem que ir no nosso setor, e tem que ir no nosso setor. Quem ir no nosso setor, vai no nosso setor hoje. Quem ir no nosso setor, Hoje não está chegando, não está chegando a gente, muito mais do que. Onde está? Para ir onde está? Onde está? Caracol já está por aí. Então, vamos lá com um pouco de café. Sim. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? A parte. Onde está? Então, vamos lá. Então, você não é quanto? 100 Isso, aqui Dá outra embalagem Isso Isso Já Já saco, né? Quanto? O tronco depois entrega a sua nele, já Isso Para entregar, ok Tá bom Dei chão khác, né? Mọi người, đi chão khác Mọi người, ít người quá Đi đâu kìa? Tiếng nữa, đi đầm cười của Adriano mọi người ạ Mình vui lắm, vui lắm Cà chua Cà chua, cà chua ở nhà có rồi nè Và hành có rồi nè Hành mua rồi nè Và thiểu cái gì nha Há là Hà, dì, buổi. Hà, vui lắm Or kháu Bạn full nè giùn'u, k hiçbir cái A, vui lắm Bạn full nè giùn'u? Gã nè giùn'u, sì Bạn full nè giùn'u, sì Bạn full nè giùn'u, sì isso eu sou burra do peço ah ok não é 50 já está com a sim isso ok ok mas mais uma abriça mais uma a viver e ok agora me foi 150 né já comprei mais 150 da sua troca já já rapidamente a mania depois vou buscar troca minha troca Vamos lá? Vamos lá? Sim, eu vou voltar para o mundo. O mundo está aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. e a sessão já a conta de 350 já conta que dá três três quatro pacotes sete cento mil e quatro xo queoffordplain a jogar com o processo de futebol in déc Blues imbeXe lá dire? Música por as guerras de musician? técnica só CG vai morrer nós de quatro mil e 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 cinco mil e quatro mil cinco mil ehré está aqui, tira aí pergúntame ok 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 isso 150 50 de troco 50 de troco 50 de troco rápido isso ok obrigado isso ok 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 aqui 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 Tem um gás. Ok, vamos lá. Vamos lá para vocês. Ok, ok. Vamos lá para vocês. Então vamos lá para o gás. Vamos lá para o gás. Manu, bom dia, bom dia. Desculpa, eu quero te mostrar um pouco de vocês. Por favor. Sim. Sim, eu vou te mostrar um gás. Bom dia, bom dia. Bom dia, eu vou te mostrar um gás. Então vamos lá para vocês. Vamos lá. 5 mil, ah 4 mil. Ex. Isso, umas, duas, três, quatro, cinco, já. Três mil e seiscentos e trinta quanzas. Certo. Três mil e seiscentos e trinta quanzas. Ainda esse, ah, esse dinheiro ali. Ah, o segundo? Ok. Três mil e seiscentos e trinta, né? Sim. Tão, não. É o primeiro, três mil e seiscentos e trinta. Três mil e seiscentos e trinta quanzas. É o mesmo. É o mesmo. O que é que você quer ver? Não, já confirmarei a comprar. Sim! 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 Assim! 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 Sim! Ok! Agora vou usar a coisa aqui? Ah! Ok! Isso! Obrigado! Obrigado! Outro Eu vou vir aqui na Uanya. Ok, meu irmão. Lindo de chover. Tia... Ah, sexta? Outra vez, chapelet. Temos aqui umas coisinhas aí que o irmão foi ir a comprar. Muito obrigado, mano. Para o almoço. Depois de começar já a preparar. Para o almoço, então... O coisa. Demorou um pouco, né? Sim. O irmão, o neto, o sobrinho, não sei lá que. Fui comprar alguma coisa para almoçarmos. Depois disso, o almoço é um descanso. E para nos preparar já. E ir lá no coisa de tarde. Aí na outra família. Nos apresentarmos na outra família. Sim, sim. Ok. De cho... Tiba... Onde a gente vai se preparar. Mas o outro mundo? A gente vai se preparar. Ok... Eu estou aqui preparado. Sim. A gente vai, eu ir para o mesmo. Ah, então dá para a gente, me da o caso. A gente vai para a gente. A gente vai para a gente, mi ajuda. Ok, eu estou aqui para a gente, né? para o bão para o bão para o bão para o bão aqui no bão tem aqui no bão para o bão para o bão para o bão para o bão e a gente está vendo porque o bão não tem nen ok a ba os rau vô itten rau encontramos para Já, ok. Colou cao em cima. Lên, lên, lên. Hahaha. Ok. Hãi chì, hãi chì đang rửa bát ở phía quốc nhà nha, mọi người. Rửa bát nhá. Giúp Linda rửa bát. Ok rồi, ok rồi. Đào lên, đào lên. Đây là, đây là xong một tí. Bồ cà chua, hành, các kiểu, các vị cỏ Angola nhá. Nào kiểu Angola nhá mọi người. Đấy. Như này, như này nhá mọi người. Có cả gương này, cà chua lưng này, hành, cà chú. Và một ít cà rốt nhá mọi người. Ok. Xoay rồi, xoay một tí rồi. Thì bây giờ. Đấy, hai cái gì? Tối và mồi nhá mọi người. Nào kiểu Angola luôn. Đấy. Và, đẩy thêm một cái gia vị nữa á. Gừng, gừng nhá mọi người. Ok, cà chua bổ xong. Ok. Hành, hành tài là chữa ít thôi. Không phải nhiều, không cần nhiều đâu. Cà chua lưng và cà chua, quà cà chua. Mình sẽ bổ sau. Ok. Cùng bổ cà rốt luôn nhá. Cà rốt. Nó kiểu nhà hàng luôn. Cảm ơn ạ. Nhà hàng Angola. Ok, bao giờ đầu lên thôi. Đầu lên. Ok, mọi người. Linh đầu đã nấu xong rồi, Agora, a gente precisa tomar um valor para fazer o valor para a mãe, as pessoas ou a mãe. Ok, isso. Eu vou colocar um pouco. Eu vou colocar um pouco. Eu vou colocar isso. Isso. Você pode fazer um pouco. Você pode fazer um pouco e bonito. Você pode fazer isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos comer com força, vamos comer com força. 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 Vamos comer, vamos comer.